O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível incluir informações sobre união estável e incertidão de óbito. Um relacionamento duradouro, público e com o objetivo de constituir família é considerado união estável. O casal nem precisa morar na mesma casa, mas se comprovar vínculo, como por exemplo ter filhos, a Justiça entende que a relação vai além de um namoro. Este advogado explica que para o casal garantir direitos é importante formalizar essa união e explica quais as formas de reconhecer. Quando as duas partes convivendo conjuntamente decidem de livre e espontânea vontade ir ao cartório fazer uma escritura pública de união estável ou por meio de uma declaração judicial, seja ainda no curso da união estável, seja após a finalização dela, inclusive pós-mortem. Uma decisão judicial já havia reconhecido a união estável entre um casal, mas após a morte da mulher, a mãe dela entrou na Justiça pedindo que fosse incluída essa informação na certidão de óbito. O Tribunal de Justiça do Paraná aceitou o pedido para incluir o nome do companheiro e o Estado Civil solteira com união estável. Por meio de recurso especial no STJ, o ex-companheiro da falecida defendeu, entre outros pontos, a impossibilidade jurídica do pedido, já que a legislação brasileira não prevê a união estável como Estado Civil. A relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigue, destacou que a lei prevê o Estado Civil de solteiro, casado, separado judicialmente, divorciado e viúvo, mas não regula expressamente a união estável. Segundo a ministra, as necessidades humanas não podem esperar a edição das leis e eventuais conflitos não podem ser ignorados pelo Poder Judiciário. Com isso, a decisão do Tribunal de Justiça paranaense foi mantida.